Bom, boa tarde a todos. Hoje vamos para a nossa segunda aula do nosso curso de Gravidade de Plante de Pessoa. Diga, Maurício, a luta do lado do quadro que é a segunda aula, né? É, eu ia anotar, porque eu estava falando para a câmera a primeira, depois você foi lá e contou meu barato no momento. Não vai ser que isso. Não, tipo, nem. Então... Nossa segunda aula do curso de Gravidade Quântica Simplaticamente Segura. Aqui está a nossa sigla em inglês. E hoje a proposta é falar da função cutófrica, a função cutófrica que a gente vai usar para filtrar aqueles modos. De um momento abaixo de uma certa escala. E nós vamos... Eu vou pagar aquela dívida da aula passada com relação àquela final da dedução da ação efetiva média. Em seguida, vou fazer uma rápida passagem para mostrar para vocês como a gente toma lá a partir da teoria de perturbação. A teoria quântica de Campos. A gente escreve a ação efetiva um grupo. Vocês vão ver que a estrutura dela vai aparecer com a equação de veterans, que é a ambição hoje da aula, a gente deduzir a equação de veterans aqui para vocês. Ok? Só duas modificações que eu e o Gustavo conversamos para o curso. É o seguinte. Aonde eu escrevi naquela primeira aula, que tem no meu bloco, no detalhe do meu bloco, sobre funções beta. Essa parte de funções beta, pontos fixos, superfície crítica, foi passada para o Gustavo, e acho melhor me detalhando. Nós vamos chegar a fazer um cálculo, como exemplo, na minha última aula, que será na próxima semana. E nós vamos... Vou mostrar o essencial para a gente determinar as funções beta para o truncamento do total escalar, que seria o truncamento LPA, o Gustavo vai ficar com ele, e eu vou fazer o truncamento para o LAMB-DF4. Por que isso? Essa mudança estrutural foi por causa da necessidade de introduzir alguns conceitos que esse truncamento mostra, e o LPA não. Então, a nossa mudança de estratégia foi em cima de mim. Ok? Bom, então vamos apresentar para vocês a função, a TOF, para a nossa construção da equação de técnicas. Vamos lá. Seja... Vou pegar um campo escalar. Como nós construímos na outra aula para chegar na ação efetiva médica, nós vamos ter uma ação funcional, funcional aqui, que algumas vezes eu vou simplesmente chamar de S. E a quantização via integração funcional é feita assim, né? A quantização ela é realizada, né? Através desse objeto. na presença dessa fonte jota. Esse objeto foi mostrado na aula processada para você. Então, a principal estratégia aqui é implementar uma dependência da escala de energia, que nós estamos aqui chamando de escala K. Então, para fazer essa construção, para fazer essa construção, um campo escala, Para fazer essa construção, que nós temos que ter construção em uma country de escala, em uma cidade de escala. E aí, e aí, E aí, eu vou fazer essa construção Vem nesta escala de nível Usando Esse fotógrafo Eu vou chamar de Dof infravermelho Ou Infrareddit Fica aparecendo um quadro aqui Vou botar assim E a gente chama Esse cara de RK Um dado Operadorzinho Um dado De quadrado Qual é a função desse cara aqui? A função Desse cara É suprimir Os modos de momento Não é isso? Abaixo dessa escala K E nós vamos introduzir Uma ação Dependente De K Ou seja Nós vamos Escrever SK Onde A presença desse Objeto Vai satisfazer A Nossa Tensão inicial Para suprimir esse modo de momento Onde define-se Que E esse Funcional YSK Esse regulador É Vai usar Vai usar Plutógico Para viver Como nu Escrever No espaço De momento De momento Lembrando que Para você passar do espaço de configurações Para o espaço De momento Espaço coordenado Espaço momento E fazer uma transformada de Fourier Ok? Vamos fazer alguns comentários depois Sobre a questão Da cara Desse Regulador Que é para essa Teoria De campo de calado Bom Esse Toff Essa função Toff RK Ela deve Satisfazer Um conjunto De propriedades Assim como Esse Funcional Delta S Então Propriedades Importantes Esse Aqui Estou achando Que esse Canto Do quadro Vai ficar Muito apertadinho Vou passar Para o outro Aqui Tá bom? A primeira propriedade É que Funcional Funcional SK Deve ser Quadrático Quadrático Deve ser Quadrático Do Do de campo Do de campo Uma segunda propriedade É que Esse Essa função Toff RK Deve Decrescer Monotonicamente Em Quadrático Quadrado Quando O K É fixado Quadrático Deve ser Quadrático Do de cada um De cada um E RK Quadrado Deve Quadrado Crescer Malotonicamente em K quando o Q² é fixado. Vou mostrar daqui a pouco graficamente. Como eu falei naquela passada, vou desenhar, que pra mim fica mais simples de entender o significado disso. Uma vez que você tome o limite desse cutoff, essa função cutoff, quando o K vai a zero, isso seja zero. E de paro, para o momento maior de K, porque o Q² é maior de K², o K², o cutoff, a função cutoff, deve ir a zero suficientemente rápido. E a última propriedade é que que RK com o Q quadrado zero, seja K². Isso é um padrão que eu estava nesse cenário de probabilidade que a gente vai trabalhar, e sim. uma comparação com o que tem 2 com o item 5. O item 2, eu falo que tem o Q de crescer, de qualquer forma. Mas depois de Q maior do que K, tem que ter crescido muito rápido. A exigência de que você tenha é quando você está fixando o K. Ok? Camada, né? E se você tem uma certa escada K fixou, e aí você deve fazer essa função, ela deve diminuir rapidamente com K fixo. Beleza? Essa é a ideia. Isso aqui só te diz que, isso aqui poderia decrescer monotonicamente com K fixado, por exemplo, você poderia ter um Q² com K fixo ali, mas se fosse uma, digamos, uma derivada bem suada, bem suave, bem amena. Não é isso que a gente quer. O que se propõe, o que se padroniza é que, não, isso cai rápido. Vou mostrar a cara que algumas utilizadas, e vocês vão ver qual é a ideia, como é que a gente segue essas propriedades. Porque, por mais que, isso aqui é muito importante, o regulador, a função frontal, não era trária. Você vai escolher de acordo com a sua necessidade, mas, desde que você obedeça essas propriedades. Fugir desse padrão se dá alguma justificativa para isso. seguida-se de propriedade, Temos alguns exemplos. Estão bem? Esse aqui, Ah, tá, perdão, esqueci de falar uma coisa. Tá bom, vamos colocar os exemplos aqui, depois eu digo qual é a mudança que eu fiz. Esse cara aqui, é um exemplo que você pode utilizar, onde esse Rzinho vem disso daqui. K quadrado, R, Y, e o Y, é nada mais, nada menos, que Z, sobre K quadrado. E por que Z? Sim, eu estou usando como uma variável ali dentro, ou seja, como se fosse um argumento do operador que vai ser argumento dessa função que tome. Vamos lá. Então, eu estou com uma coisa que no espaço de configuração você pode fazer um argumento. Você pode fazer uns dois, mas aí vai depender da conta que você começou. Em geral, se usa, por exemplo, se eu botar um ator de super delta aqui, é porque eu quero mostrar os gráficos, aí sem variar o arquivo dele, não fica tão confortável. Mas você pode, em geral, você pode usar, é comum você escrever assim. Esse cara, por exemplo, pode ser um operador diferencial assim. Isso aqui, depois, você pode passar para o espaço de momento de uma boa. Certo? Eu vou ver esse cara Z igual. Nesse caso aqui, eu só usei Z como argumento. Só. O que eu quero mostrar essas propriedades aqui, esse comportamento, e falar um pouco o que se usa essa estrutura. Esse aqui é mais ousado. Se você reparar aqui, claro, aqui vai ficar um subk quadrado aqui na frente, está vendo? E você vai ter Z e aqui em cima Z subk quadrado. Ok? então repara que quando o seu momento está crescendo, você está botando Q quadrado aqui, Q quadrado aqui, você vai ver que isso vai cair rapidamente. Vou mostrar uns gráficos para vocês daqui a pouco. Aqui, você está se limpeando mais ainda. E esse aqui é muito utilizado, esse aqui é mais ousado. E esse aqui é o mais comum na literatura, que é chamado de Kutof de Litchin ou Kutof otimizado. Litchin é, por causa do DLLitchin, que foi o cara que produziu assim. Operacionalizou essa... Você bota uma delta aqui, uma função degrau aqui. Uma função degrau. Isso aqui é o chamado... Kutof otimizado. Ou... Kutof de Litchin. A Daniel Litchin vai estar nas diferenças nas aulas de aula. Tá bom? Tem outros Kutof além desses aqui, mas isso aí vai depender da sua ambição no trabalho. Mas se você fugir disso aqui, você tem que ter uma razão para isso, como eu mencionei antes. Então, fazer um esboço aqui, graficamente, como é que fica isso? A gente pode colocar aqui. para ficar... para ficar... a gente pode botar o... botar o RY também. Só lembrando que o RY nada mais é do que o RK para o K quadrado. OK? Então, isso aqui é só um esboço. Isso aqui é a mesma coisa que o Y, que poderia ser o nosso K quadrado. aqui é o K quadrado. OK? E... dessa forma... deixa eu tentar fazer uma escala minimamente razoável. uma escala... Então, eu vou ter um que vai... fazer isso. Aí... vou ter o outro que vai fazer isso daqui. Vai pegar mais... vai ter esse aqui que é mais... vamos... do primeiro lado. esse... esse... esse aqui é o... 3... e esse aqui é o outro. OK? Então, repare que todas elas obedecem aquelas propriedades. A questão toda é que esse cara aqui ele é a técnica muito melhor, né? utiliza as ambições ali desse cara muito rápido. A zero, passou ali da... dos modos de movimento você vai integrar a bala de K ele vai cair a zero muito rápido. Não sei se melhorou uma visão da coisa. Legal? Então, esse cara é extremamente importante porque, veja, existe uma arte aqui que é escolher esse Kutop, essa função Kutop. Existe também o... qual é a pretensão? Não é? A ideia de suprimir esse modo de momento. A escolha desse Kutop ele pode ter ligações muito, digamos, interessante na hora do ponto da equação do grupo de renormalização funcional ou equação de pedras. Cada um gajo chama de uma coisa, tá? Então, eu vou pagar a dívida na aula passada porque na aula passada eu deixei aquele finalzinho da ação efetiva e a gente precisava da cara desse funcional delta S K para fechar aquela pontinha. Ok? Agora, tá. Registro de piscinais. Oi? Registro de piscinais. Tem, tem. Eu trouxe quatro pedaços que Gustavo escreve que escreve com dois centímetros de giz. A aula em que ele escreve mais que eu. Eu gasto muito giz. Bom, apresentado então o funcional delta S K nós podemos aquela continha que ficou da parte final da aula passada. da primeira aula. Porque eu dei um salto ali naquela última aula final, por causa do tempo. Mas, só relembrando, a gente tem a ação efetiva. de frente, a gente tem a ação efetiva. Escrita dessa forma. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que foi justamente escrever aquele FI menos o bar FI. E chamando esse cara aqui de FI difícil de escrever, ou FI mais fresco. E chamar esse cara de SI. Que, de fato, é a mesma coisa que escrever isso aqui. Certo? 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 Certo. Certo? 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 Eu vou fazer agora, no momento que vocês têm apresentado, ou apresentado a vocês, a cara da função com o tópico e o RK. E a relação com o ΔSK, que é o funcional aqui importante. Certo? 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 Certo. 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 Certo? Certo. Certo? Certo. Certo. Fazendo aquela mudança de variáveis, isso fica assim, né? Então 9 aqui é só, a primeira sílaba é mais, o outro lado. É menos e mais. Obrigado, Badei. Menos e mais. Isso aí. Aí eu acho que dá errado. Então, esse cara, o que eu faço? Uma expansão. Então, a gente vai escrever esse cara assim. Só que agora, é claro, quando você pensa numa expansão de Taylor, você vai ter uma função que você vai tomar aquilo ali como somatório, desde a ordem zero, derivada, até a ordem n que você queira expandir essa quantidade. Só que aqui eu estou falando de um funcional. Então, tem que fazer uma expansão, usando derivadas funcionais, não derivadas ordinárias, como a gente faz com série de T. Então, o órgão, se delta S, K, FI, mais C, pode ser explícito assim. Lembrando que, isso é importante, o resultado que eu vou mostrar aí. Uma das exigências é que esse funcional regulador seja quadrático dos campos. Ok? Então, ele vai ter só até a ordem 2 dos campos. Então, quando eu tomar derivadas terceiras em 4 estudo para zero, então a expansão fica pequenininha. Então, eu tenho... Eu estou expandindo isso para um certo SI pequeno, que é onde eu estou pensando nas flutuações quânticas que eu quero calcular. Então, na verdade, esse cara aqui... Vou fazer esse cara que eu vou dedicar a zero, cai na derivada. Delta S, K, FI, mais... Eu tenho a primeira derivada funcional aqui. D, Dx, derivada, Delta S, K, FI, 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 vou parar de escrever o x aqui. Sabe uma questão de economia? É, tá bom. Vou, vou, FI, 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 E agora, A, Derivada segunda, só que tem 1 sobre 2 fatorial aqui, dá 2, dá 2, 2 sobre 2, e aí eu vou ter, é... Claro, eu tenho que botar agora, Dx1, Dx2, aí eu vou ter derivada segunda, de Delta S, K, FI, em relação a FI, 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 B, de Lens, vou ter que ficar muito esperado nesse caso. E aqui eu vou ter X1, X1, X2, e o resto, acabou morrendo por causa que não tem independência 3º, potência 3, descampos. Certo? Então, olha que legal. Colocando esse lixo de volta aqui Com essa expansão Notem que Esse cara vai morrer com esse Porque tem um menos aqui, tá vendo? Vou bater menos aqui Vou ficar menos em todo mundo Esse cara vai matar com esse Vai sobrar esse cara aqui E vai sobrar esse cara daqui Certo? Mas se você olhar com Bastante cuidado aqui Nessa estrutura Lembrar Do funcional A cara do funcional Delta S K Isso aqui nada mais é Do que escrever esse gerador funcional Com FI Que é o lugar daquilo que eu fizinho E esse cara nada mais é do que a função Que o tauta foi vermelho ou RK Correto? Só vou fazer rapidamente Mais um pouquinho Se você Definiu Isso daqui Está vendo? Dois derivados Das funcionagens Isso vai acabar acontecendo Que você vai ficar só com esse cara Como RK E aí O legal é o seguinte Quando Você tomar as derivadas Do funcionário Onde incomoda Toda a parte que você Filtrar Essa integração aqui Com as delas Você vai matar esse X1 Vai matar o X2 E você vai ficar com esse mesmo cara Aqui Só que no lugar de FI Vai ficar Dois XC Dois XI aqui No final do dia Essa integração aqui Esse cara Vai resultar nisso daqui Que nada mais é do que O delta S K Ok? É... Então Colocando tudo Colocando tudo de volta Isso aqui que eu vou obter O final da conta Que eu fiquei devendo para vocês Acho que isso aqui Foi escrito na outra aula Note Ficou S FI Só que como a gente mudou O FI É... O FI na verdade Esse FIzinho aqui A gente fez a mudança De variáveis E vai ficar Quarto Embaixo de si É... Como... Quando eu Tenho um sinal de menos aqui Pode pegar todo mundo Esse cara vai matar esse Correto? Então eu não Escrevo mais o que eu vou dar Esse cara de Quarto E aí sobra Esse cara Entra aqui com o sinal trocado E esse camarada aqui Tá certo? Ou seja Vocês percebam que eu escrevi Esse pedaço Não foi? Mas eu ainda tenho Esse pedaço Eu vou separar Tá dentro do parênteses Mas eu vou separar Onde eu tenho Derivada Tem o que está vendo aqui Olha Eu troquei esse cara aqui Com o SI Ficou o SI aqui E agora eu tenho Esse cara Com o SI também Tá dentro do parênteses Esse camarada aqui Mata com esse cara aqui E finaliza A demonstração Da passada Onde A ação Efetiva média Tem essa cara aqui Ah, desculpa Vou botar aqui Tá bom? Corrigir aqui A medida de integração E esse cara aqui Que eu fiquei De mostrar pra vocês Afélio A minha aqui Confiriu Ok? Então assim Vamos pensar aqui Eu sempre faz essa conta Então a vida dá salvo Que eu encontro Que eu encontro a ação efetiva Pra toda Qualquer escala Que a energia E a vida segue O problema é O problema é que Essa Ação efetiva Que nós estamos Continuando aqui Tá? É uma equação Integro Diferencial Logo Resolver isso É algo Tanto quanto bruto E olha que nós estamos Falando uma teoria Escalada Então Se soubesse Que eu resolver Isso aqui E há como resolver Isso Em um cenário Mas A pergunta é Preciso Trabalhar Com esse Cara Se ele for Muito difícil De resolver Ter uma alternativa A A esse cidadão Daí vem a proposta Agora De construir uma equação Do fluxo Do grupo de renormalização Que seja mais Tratável Do que esse cara É E o curioso é o seguinte Antes de passar Pra essa ideia Aqui ainda tem Tá bem É Claro que eu estou usando A escala Estou usando a escala De energia Então eu estou Numa teoria efetiva Mas de forma que eu também Possa Correr com esse cara De forma que eu possa Ter um maior Alcance Da anterior Que eu precise Então faz um pouco Que era a mensagem Da aula passada E a ideia É entender o seguinte Que Informações Eu posso tirar daí Na aula passada Eu fiz Fiz uma construção Que não ficou boa Quando eu falei É o seguinte Ah Nós usamos Os pontos fixos Pra determinar Os observáveis Na teoria Os pontos fixos Na verdade A frase certa é Os pontos fixos Você encontra A partir das funções Véto Eles vão te dar Caminho Pra você determinar Seu observável Não é que você pegando Um ponto fixo Você vai achar Pra qual o observável Fique Beleza Mas ele vai te dar Segurança Vai te dar Uma espécie de Confiabilidade Pra você determinar Seus observáveis Vocês vão ver O que são expoentes Críticos E daí A gente vai tirar Informação De fato Um observável Físico Na teoria Isso custava Para a gente Melhor fazer Mas tudo bem Tudo bem Embora Como isso é um minicurso Fica difícil A gente Barrer tanta coisa Em um tempo tão curto Mas Em teoria quântica de campo Na abordagem Perificativa É possível Você determinar A ação efetiva A quantos lucros Você quiser O que é muito pessoal É ir até Um lucro Ou um laço Então Essa demonstração Está No primeiro bloco De três aulas Do Antônio Quando ele faz A construção Uma revisão Da teoria de perturbação Do professor global Física da pós-graduação Dois Grupo de renormalização Então o professor Antônio Pereira Mostra como chegar Nessa Nesse funcional Um lucro Que é Uma aproximação Da sua ação efetiva Então eu vou fazer Só uma construçãozinha rápida Pegando carona Nesse resultado Para vocês verem A primeira Cara da estrutura Que a equação De Béteres Vai se apresentar Para a gente Então Vou começar De um resultado Do tratamento Perfadil No PVC Mostrando Veja Essa expansão Em grupos É muito comum No teoria Ponte de campo Tá Se você está Um grupo Que você está Com um resultado Aproximado Entendeu? E a equação De Béteres É uma equação Exata Curioso É que vocês vão ver Que com a mesma Uma ação efetiva Média A gente consegue Construir Uma equação Exata E Claro Vai ter suas dificuldades Para ser resolvida Até porque Ela ser resolvida Exatamente É muito difícil Então a gente Trouca uma equação Difícil por outra Mas existem Umas estratégias Que você pode Truncar E obter Respostas Que possam ser Consideradas Até a escala Que você Então Só Lembrando o seguinte Teoria de perturbação Nos permite Obter A seguinte A ação A ação efetiva Assim quântica A um Então eu vou só Colocar esse resultado Aqui Da aula do Antônio E Você pode Encontrar Isso Também Péssimo Como Eu citei Na outra aula Péssimo Estrana É um livro Que eu vejo Que é bem interessante Para quem está começando E entender Quantificando Já está todo Explicitado As referências As notas de aula Tem também O Rider Que é um outro livro Para iniciantes Eu Particularmente Conheci Vamos encontrar Também No livro Do Ashok Daz Que trata A parte integrática Aqui Field Theory É Com Abordagem Com Backend Beleza E aqui Tem O traço Do logaritmo Natural Da derivada Segunda De S Então Isso aqui Que você tem Lá Quando você está Atradando A teoria Pertubativamente Você deve Estar se Perguntando Assim Como Vocês estão Vendendo Um Produto Dizendo Que vocês Querem Informações Não Pertubativas E aí Você vem Com um resultado Pertubativo Bom A intenção Desse pedaço Da aula Não é essa É só Mostrar Para você De uma estrutura Que nasce Lá De teoria De teoria De teoria De teoria Tá bom Vocês vão Ver que a cara Da equação De pedra É Tem a mesma Estrutura Vem lá Aqui Forma Estrutura Estrutura É mais Estrutura São mais B Com suas Sutilezas Logicamente Então Olha só Se eu troco Imagina o seguinte Se eu quero escrever Aquela ação Que nós definimos Na primeira aula Gamatil Eu posso introduzir Fazer uma mudança Aqui Escrever O S Com o regulador Beleza Então A mudança Que teremos Aqui Vai ser Essa Mas é claro Eu não tenho Mais essa ação Efetiva Vou ter Uma gama tina Que depende Dessa escala K Vai ser S aqui Mais delta S K FI Mais Um me Traço Do logaritmo Aqui Só quando eu variar Agora Colocar esse cara Aqui dentro Né Esse cara Não depende de cara Então Vai bater Só Nesse Funcional Então Dá pra perceber Olhando aqui Né Que Aqui Não Dá pra perceber Olhando aqui Que na verdade A diferença Entre Esses caras Né Quando eu faço A diferença Entre esses caras Eu vou ter Justamente O Delta S K Né Porque o S FI Não depende De cara Então Quando a derivada É Quando a derivada Perdão Não é Tá certo Tá certo Eu cometi um erro aqui Desculpa Obrigado Não Eu fiz besteira Eu folheiro o negócio Eu tenho que variar De duas coisas Calma É não Eu pulei uma etapa Porque eu achei Que eu já tava passando Uma derivada em K Antes disso Tem razão Obrigado Então aqui Tem dois pedaços Tem razão Eu vou ter É Não sei se vale a pena Escrever Não Vale Vale A derivada é segunda De S FI Mais A derivada Segunda Delta S Agora sim Agora eu vou chegar Onde a gente é Ok Ou seja No fundo No fundo Eu só abri essa conta aqui Mas a diferença Entre Gama K FI Em loop E gama T1 É só esse cara Muita 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 disposição pra pulgo Agora Se eu pegar esse cara E tirar esse É o que é esse Só isso Só isso Você iria ter escrito Esse primeiro Obrigado Agora sim Não vai Então você não definiu Como é que é que é K Oi Ação de retiro K O que é que está definido Então você definiu Então você está Também você escreveu Deixa eu ver aqui O que é o fim Então Então A ideia é a seguinte A ideia foi Escrever Esse gama T1 De K Eu defini na outra aula Foi Só que eu não tinha um loop Na outra aula Lembra Eu escrevi isso aqui É Que gama K FI Era gama K Tio De FI Menos Delta S Por que que agora Apareceu O K Aqui no caso É porque eu troquei O S S Pelo regulador Então esse gama aqui Virou um gama K Daqui Ok Então Depois que eu fiz isso aqui Eu mudei a cara Desse estandão E eu Fico com a cara Inicial Tirando o loop Que eu tinha definido Na outra aula Aí na outra aula Tinha isso aqui Vou parar agora Eu fiz a conta Duas vezes Sim É anotado aqui E se não me engano Sim Beleza Muito importante Você ter perguntado isso Porque De fato Bem sutil Na última aula Quando a gente Deduziu essas coisas Lembra que Quando a gente Aqui Rapidamente É No primeiro momento O que a gente fez Para definir esse gama Ativo Ah é Foi embora Por causa do calor Agora que eu lembrei É A gente definiu ele assim Certo A sutileza Está no K Diferente quando você Pega a ação Ponte de cavalo Quando você tem Gama W Menos Integral Tx J Só que Veja Aqui Eu estou usando O fato De que O meu Funcional O gerador Funcional Ele é Errado Ok Quando eu boto Um K Aqui Eu tenho que Botar o K Eu passo Para fazer Dependente Então Bacana Opa Olha Agora sim Uma coisa Parece que tem Nada de interessante Aqui Mas veja Trabalhar com Esse bicho Aqui Não é assim Mas tem Uma Pequena estratégia Que é Tomar Pegar um operador Que dependa Da escala K Da derivada De um K E atuar Foi o que eu fiz Atropelada Na escala K E Passar aqui Aplicar Nessa Nessa equação Então É Só Escrevendo aqui A ação efetiva A 1 Ela vai se Escrevendo Agora Com S V Ok S V Mais B Um traço Um logaritmo Eu tinha Eu tinha introduzido Uma notação Aqui Ah Deixa eu colar Uma coisa Aqui Aqui Reparei De novo Pela definição Desse Funcional Regulador Isso aqui Quando eu tomo Duas derivadas Do delta SK Isso aqui Nada mais é Do que o meu A minha função Para o top Não é isso? O meu LK E Esse cara Para abreviar Só por simplicidade Eu vou chamar De S Doi Note que Esse cara Não depende De K Esse cara Depende De K E aí A escrita Da minha Ação Gama K A 1 Do Fica assim S FI Mais O traço Do logaritmo S Doi Mas é A estratégia É Usar Uma derivada Que dependa De K E na literatura Eu não sei Por que Usam Esse parâmetro D Para Para atacar Essa estrutura I Também Vai aparecer Negócio De velho Esse T É o logaritmo Natural Da escala K Então De forma Aqui Quando você Tem DDT Você vai ter É isso É Se eu não errei Conta isso aí Ficando aqui A derivada Vai É Lembra que Isso aqui Está em DDT Isso aqui É DD DD Isso aqui É DD DK Ok Tá bom Tem sentido agora Então Esse cara aqui D É Que tem carreira Do K Então Na hora Que eu aplicar Isso aqui Vou ficar A derivada De gama K Nulo Esse cara Não depende De K Então Ele Morre A derivada Em relação A T Está relacionada A K Quando bater Aqui Isso aqui Eu traço Desses carros Aqui dentro Que na verdade Como se você Tivesse que atacar Uma matriz E aí Você só vai entrar Lá dos componentes Da matriz Ok Então O traço Quando você entrar Ele dentro Ele vai passar E Esse operador Parcial T Ele computa Com a derivada Funcional Então Você pode entrar Também De uma boa E aí Esse cara Não depende De K Logo A A sua Equação Fica assim É Só Antes Mais nada Quando eu derivar O logaritmo Vai ficar 1 sobre Esse cara Que eu sei A inversa Dessa matriz Aqui Certo? Então É O logaritmo Vai correr Fazer o derivado Do bateria Vai ficar S2 Mais RK Inverso Claro E Entra lá No argumento Do logaritmo Batendo Parcial T Aqui Zero Essa é a estrutura Que eu queria mostrar Para vocês Que a gente pode obter Colocando uma escala K Para a ação Efetiva Expandida Até um loop Que vem lá De teoria de Petrubação Equecida Aqui a cara Dessa estrutura Já vai ser A cara Da inflação De vegas Vou mostrar Para vocês Uma coisa Interessante Aqui Se vocês Repararem É Que Você pode Controlar Certas divergências Que possam Aparecer Aqui Só As propriedades Que a gente Atribuiu Para a função Plutóf Então a função Plutóf Ela Pode Por exemplo Aliviar Sua Sua Varra Em muitas situações Onde Você vai O mais que apareçam Esses infinitos Aqui Você não perdeu A teoria Você consegue Matar com o comportamento Daquela função Quando ela vai Zero muito rápido Então Quando você joga A capra muito grande Então Uma coisa Muito interessante Que o Estado Vai mostrar Isso também No cálculo O trocamento De Einstein-Hilbert Assim A gente sabe Que Einstein-Hilbert Não é Renormalizável Perder o Ativamento Então até essa ideia De segurança sintótica Se estabelecer Parece que qualquer Teoria Não renormalizável É descartável Que você não consegue Absorber os infinitos Da teoria Mas A história Não é bem essa Vocês vão ver Que a gente Pode obter Informações Da teoria Mesmo ela sendo Não renormalizada A equação de pedra Vai fechar Esse pacote Mas lembrando Só que aqui É uma equação Que está aproximada Então A missão Agora é mostrar Para vocês Uma equação Exata Para a ação Intentiva E Vamos Para a última parte Da aula De hoje Olha que legal Não tem nada Não está Parecendo Então Não tem nada Esse é o nome Na minha Mais humilde Opinião É a mais Mas Como bem Vocês vão encontrar Na literatura Menções Como Siglas Como Funcional Enormalization Group Equation Exact Redormalization Group Equation Ou Equação Pedra Elegal Então Olha só Vamos começar Com aquela primeira Definição Do γk Que a gente teve Lá na primeira aula Então Nós definimos Aquele γtk Em relação A ação Intentiva Média Assim Onde Esse cara Esse funcional É o funcional Gerador Das funções De dois pontos Conexas Entendeu? Esse funcional De dois pontos Conexas Então Então Isso aqui Nós definimos Na 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 Outra aula Claro O k Com a presença Do k Sem o k Você já sabe Que a ação Efetiva É escrita Dessa forma Mas Quando eu coloco Aquele k Ali Eu tenho A inclusão Do funcional Regulador Do k O k Correto É Então Olha só De novo Vou usar Esse operador E vou atacar Isso aqui Quando eu atacar Isso aqui Com O parcial D Eu vou Obter Então O d Gamma K Vai ficar Só os caras Que dependem Do k Esse cara Que vai embora Não depende Do k Eu já matei O teore de fonte Embora A teoria inicial Possa seja De fonte Sem problema Nenhum Beleza? Então Isso Aqui É Espera aí Eu acho Que você tem Coisa Não Essa aqui Tchau